De volta com o nosso programa Tudo Posso e sempre eu peço para vocês mandarem mensagens para a gente, sugestões, críticas através do nosso WhatsApp. Manda para a gente 0 operadora 11 944 94 50 23 e eu tenho aqui algumas mensagens. A Daiane, não é Daiane? A Isabel Honorato da Silva de Limeira, São Paulo. Ela tem uma filha, sim, que chama Daiane, pedi para mandar um beijo para ela e para a filha dela. Um grande beijo para você, Isabel e Daiane. Um beijo pessoal de Timon, no Maranhão. E aí, pessoal do Maranhão, tudo bem? Deve estar calor aí, né? Beijo para vocês. Vamos fazer aqui um grande gator para vocês aprenderem que vai delícia. Outra mensagem, eu adoro vocês, assisto todo dia, mando um beijo para mim. E Rosane, mora em Comendador Gomes, no Triângulo Mineiro. Um grande beijo para os mineiros. Tudo de bom. Muito obrigada por vocês assistirem ao nosso programa. E agora, chegou o momento da culinária, que é o momento mais delicioso do programa, né? Não é gostoso? Quem veio fazer o grande gator foi o Marcos Rilo. Ele é do Vila de Pasta. Tudo bom? Tudo bem. Qual foi a primeira receita que você veio fazer aqui, Marcos? Nós tivemos polpetone. O polpetone, que delícia, é verdade. E agora, por que você passou para o doce? É, porque, assim, a intenção é fazer, como o Vila de Pasta é uma casa italiana, trouxemos o polpetone, nós temos também que, todos os cozinheiros, nós temos que cair na moda. Como os óculos, como tudo, que estavam conversando. Você prestou atenção, né? Sim, sim, sim. Então, o grande gator não é italiano. Ele, alguns dizem que é na França, outros dizem que ele foi inventado nos Estados Unidos. Mas, na verdade, foi um erro. Um erro? Dizem as pessoas que eram para sair um bolo, o forno estava muito quente, o cozinheiro colocou, tirou do forno, viu, que estava encruado ou cru por dentro, colocou o sorvete. E o cliente, a moça, apaixonou. E aí foram fazendo as modificações para que hoje, que é um sucesso, né? Então, o petit gator, ele não tem o sorvete, é isso? Não, em alguns lugares não serve, porque na Europa, geralmente, é muito frio. Aqui, por um país tropical, é uma moda, né? Então, é uma moda brasileira, esse negócio de colocar o sorvete? Olha, nós temos sorvete aqui, que delícia. Eu vejo que, eu acho que todo o país quente. O petit gator, ele já veio, já veio forte, ele já é uma sobremesa consagrada. E alguns restaurantes em São Paulo trouxeram o grand gator, que é um petit gator gigante. É algo que eles, vamos ser estúpidos, vamos dizer assim. E lá embaixo, nós somos pioneiros, um dos pioneiros a estar fazendo essa sobremesa e colocar o sorvete. É que o petit gator, geralmente, vem com uma bolinha, nós já fazemos algo... Grandão, né? Exatamente. Geralmente, as pessoas, elas dividem essa sobremesa, assim, às vezes em quatro pessoas. Sim, sim, sim. Não é, assim, a não ser uma pessoa muito... Não, tem os que comem sozinhos. É, que comem sozinhos, mas, geralmente, as pessoas dividem, porque é uma sobremesa muito grande, o grand gator. Para a gente fazer o grand gator, olha aí, vai estar passando na sua tela os ingredientes. 600 gramas de chocolate meio amargo. Isso, eu já dei uma derretidinha. Você vai derreter? Não, eu já dei uma derretidinha já, né? É só ele no micro-ondas. Tá, de quanto em quanto tempo? Sempre, eu coloco de 30 em 30 segundos. Para não queimar. Exato. Aos que não gostam de trabalhar com micro-ondas, banho-maria e vai trabalhando ele. Mas, para não queimar, gente, 30 em 30 segundos, aí mexe um pouquinho, aí volta. Mexe um pouquinho e volta. 300 gramas de manteiga. Isso. Está aqui. Margarina, pode? Eu prefiro manteiga sem sal. Por quê? O sal ou a margarina, eu acho que interfere no sabor. Uma de qualidade. Eu tenho os bloquinhos, né? É, tem os bloquinhos para cozinhar. Que são de boas marcas, exato. Bom, 100 gramas de açúcar refinado. Isso. Não, o açúcar eu bati com os ovos. Ah, você já bateu. Isso, exatamente. Olha aqui. 180 gramas de farinha de trigo. Isso. Temos seis ovos inteiros. Exato. Você já bateu. Quanto tempo demorou para bater? É até ele dobrar de volume. Deixa eu mostrar aqui, ó. São seis ovos e seis gemas. Seis ovos e seis gemas. Ao total doze ovos, né? Isso tudo para um grangatô? Não, não. Isso aqui, como nós fazemos, geralmente... Porque o grangatô você pode pegar essa massa e guardar. E você pode servir sempre que vier uma visita, algo assim. Então, geralmente rende seis grangatôs. Seis. Isso, isso. Então, dá para guardar e você sempre vai ter uma sobremesa espetacular em casa. Uma dose de licor de sua preferência. Isso, aqui eu estou usando o control, que é o licor de laranja. É que todo mundo meio que conhece, né? Pode pôr whisky, pode pôr conhaque, vai de cada um. Sorvete, sabor de sua preferência e morangos para decoração. Isso, isso. Ok. Por onde a gente começa? Bom, aqui eu bati os ovos, eu só vou mais um pouquinho para dar uma leve levantada. Você trouxe a sua batedeira, né? Exato. É engraçado como chefes adoram as coisas que são deles. Porque não é... Nós já conhecemos o tempo, o jeito, né? É verdade. Às vezes, se você fizer alguma coisa no micro-ondas que não é no seu micro-ondas, é diferente também. Isso, aqui eu já vim testando, né? Tu vai testando. Porque acontece de... Às vezes, no Vila de Passa, nós temos eventos e você vai na casa do cliente cozinhar e você... O forno dele é mais forte ou mais fraco, então você tem que se adaptar. Então, se você já leva as suas coisinhas, você minimiza o erro. É verdade. Bom, então bateu. Os ovos com açúcar. A média é uns cinco minutinhos. Ok. Tá? Aí, nós vamos entrar com o chocolate já. Primeiro, nós vamos misturar aqui, desculpa. A manteiga no chocolate, tá? Então, a gente vem aqui. Manteiga no chocolate, gente. Isso. Essa manteiga vai fazer o quê no chocolate? Ela vai dar brilho e vai fazer com que ele não endureça novamente. Hum. Entendeu? Ela acaba adicionando mais gordura ao chocolate. Porque eu já fiz chocolate em casa, principalmente agora que tá chegando a Páscoa, né? A gente ensina muito, muitas coisas aqui, muitos ovos de Páscoa e tal. E eu que não sou lá, essas coisas na cozinha. Aí, fui lá. Primeiro que eu queimei o chocolate. Primeiro. Por isso que agora eu sei que são 30 e 30 segundos. 30 e 30 segundos. Depois, meu chocolate ficou mole. Por que que ficou mole na geladeira? Eu tô só, derreteu ele e não fez mais nada? Ou que você tentou alguma coisa? Eu até não lembro o que que eu fiz. Porque, assim, geralmente, você tem que temperar o chocolate. Você tem que levar ele... Ah, eu tenho que ver a temperatura. Ficar trabalhando ele. Ficar trabalhando ele. Chocolate, assim, é uma alquimia muito interessante. É interessante, né? É chocolate, é meio chatinho, né? É chato. É interessante. Na verdade, ele é bem chatinho mesmo. Tem pessoas que são maravilhosas e tem o dom. Tem a questão de mão. Cozinheiro tem muito isso. Que nem eu, não trabalho muito com chantilly. Porque a minha mão é muito quente. Então, eu tenho que colocar a mão num paninho com gelo pra vir trabalhar o bolo. Porque senão desanda. Tem toda essa... Sabia que tinha isso. Tem essas coisinhas. Então, só misturou. Tá. Misturou a manteiga. Isso. Vamos misturar. O chocolate com os ovos e o açúcar que foi batido. Exatamente. Cinco minutos. Caso não queiram... O chocolate é meio amargo, tá? Caso não queiram colocar açúcar, fiquem à vontade. Não tem problema. Dá uma amenizada com as pessoas que... E eu acho melhor não colocar açúcar, porque senão fica muito doce. Exato. Eu coloco um pouquinho só pra... E a gente vai misturando. Então, assim, as pessoas falam... Pô, mas lá no Bila de Pasta, uma casa italiana, vocês estão fazendo o Grand Gator? Embora seja uma casa italiana, nós mexemos, nós temos que atender ao público. O Corpetone não tinha no cardápio. Um cliente pediu. Então, virou um sucesso na casa. Mas, após o programa, também teve muita procura. Então, embora seja uma casa italiana, nós nos preocupamos em agradar bem o nosso cliente. Então, ele tem o Grand Gator, a gente tem todas essas... Algumas sobremesinhas... É a sobremesa que faz mais sucesso? Sim. É bem absurdo. Assim, é algo... Tem pessoas que, assim que nós lançamos... Quanto custa um Grand Gator? Lá, se eu não me engano, é 28 reais. E quanto que custa pra você fazer? O gasto de um Grand Gator, você vai gastar 12, 14 reais. Tá, então você ganha 50%. Exatamente. Então, ganha não, ganha 100%. Isso, isso. Vai ganhar... É, vai ganhar quase... Então, é assim... Então, assim que nós colocamos na internet que nós saímos, que lançou a sobremesa, vieram 15 pessoas. Aí eu falei, nossa, vai bombar a casa. Que a gente fala bombar porque vai dar um movimento absurdo, né? Sentaram e falaram, a gente só veio comer o Grand Gator. Hum... Às vezes é bom, né? Comer só uma sobremesinha. É bem legal, é bem legal, né? A gente já viu que ia ser um sucesso, algo... Isso aqui vai pro forno? Vai pro forno. Eu tenho um... Vai ficar quanto tempo no forno? Então, aqui agora eu entro com a farinha, com os outros ingredientes. Ele... É como eu disse, depende dos fornos. Lá nós temos um forno combinado, então... Mais ou menos? 12 minutos. 12 minutos, tá bom. Entendeu? Aí a farinha... E vai aos pouquinhos, não é pra pôr tudo de uma vez. Não, na cozinha tu tem que respeitar... A gente trabalha com tempo, temperatura e ingredientes. Respeita cada um, o tempo de cada um, a temperatura. Então, nós temos esse cuidado lá quando mexemos com carne. E como que é esse respeito quando tudo tá caindo... Todo mundo pedindo. Como que fica o respeito? Aí você tem que ter o sangue frio, né? E você tem que ter aquela... Enquanto tua equipe tá toda correndo... E graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa. Sem eles, a casa não teria o sucesso que tem. Você tem que ser o sangue frio. Tem que falar, calma, um de cada vez. Eu quero isso primeiro, isso primeiro. Olha o tempo do forno, olha a temperatura que está o forno. Uma carne ao ponto é o ponto. Não pode ir mal passada, não pode ir bem passada. Você já chegou a mandar embora, assim, alguma coisa que... Você fala assim, ah não, isso aqui não ficou bom. Já, sempre tem, sempre, 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 sempre. Eu penso assim, eu prefiro demorar um pouquinho e ir à mesa, como nós temos essa preocupação, e falar, me desculpa, o seu prato vai atrasar um pouquinho? E mandar algo que satisfaça do que mandar algo ruim? E você sair pela porta e nunca mais voltar? É, tá certo. Então, já, geralmente, olha, tá mal passada. Não manda. Eu vou lá na mesa e falo com o cliente. Desculpa, vai demorar um pouquinho mais. Então, tá vendo a textura? Tá, textura. E agora a gente vai colocar o leite. Leite. O porquê eu ponho o leite? Por quê? O leite nós deixamos em geladeira. Então vai fazer com que a massa não endureça tanto, ela sempre tenha uma textura... Fica mais cremosa. Isso, exatamente. Tá, isso aqui eu pego e você vai colocar o licor? Isso, o licor por último. Caso as pessoas não gostem, ou põe essência, tem gente que põe essência... Agora eu vi que não tem fermento. Não, porque a eração do ovo faz com que ele vire um bolinho. Ah, tá. Hoje em dia tem até bolos sem farinha, bolo de Nutella sem farinha. É bem interessante. Hum, que delícia, bolo de Nutella sem farinha. Hum. Nutella é bom em tudo, né? Ah, ele veio me matar aqui, o Marcos. Aí tem a texturazinha. Tá. Tá? A gente põe o licor. Eu acho o cheiro desse licor muito bom. É muito bom. Uma delícia. Você que está aí na sua casa, final de tarde, assistindo, olha lá, esse chocolate sendo mexido, o gran gato sendo feito, que vontade de comer, hein? Mas isso serve de incentivo pra você aprender e fazer aí na sua casa. Se você perdeu alguma coisa da nossa receita, você entra no nosso Facebook, facebook.com barra programa Tudo Posso. Ou manda um WhatsApp pra gente, 0 operadora 11 944 94 5023. Ou pros maridões, né? Pra fazer um agrado pras esposas. Não é difícil, é simples. Se você faz, tudo... Eu faço pra mim. Ela tá grávida novamente. Eu amo minha esposa, um super beijo pra ela. E aí, tá grávida, tô com vontade, né? Abusa um pouquinho da gente, né? Então, aqui a gente já põe no ramecã, um dedinho antes da borda. Porque ele não cresce muito. Ele vai crescer, é isso, ele vai crescer. Deixa eu virar aqui e limpar a borda. Aí depois isso você vai virar? Não, não. Ele é servido aqui mesmo. Agora, esse aqui vai ao forno, como nós já temos um lá. Nós já vamos tirar. Enquanto dá o tempo dele, aí eu vou ensinar uma coisa que é a montagem. Às vezes nós fazemos ótimas comidas, mas a apresentação não é interessante. E é essencial o aroma, o sabor, a apresentação, a hora que chega na mesa ou em casa, fica absurdamente... Ui, perdão. Fica absurdamente assim... Bonitinho. Tava caindo o chocolate, não existiu. Então nós vamos pegar aqui, é o ganache, é o chocolate derretido, tá? Esse é chocolate com creme de leite. Isso, exatamente, é um ganachezinho. Aqui é uma pedra ardósia, é muito legal montar as coisas nelas, então nós fazemos assim. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas ele monta muito bonito. Só puxa. Acabou. Só isso? Isso, agora nós vamos decorar. Aqui nós temos um biscoito, que nós chamamos de biscoito italiano triturado. Ai, que nem tem mais. Eu ia fazer aqui também. E aqui. Parece uma folha, né? Isso, nós chamamos de gota, dá pra fazer lateral. É só pra dar uma carinha bem interessante. Você usa a sua criatividade. Sim, sim, exato. E fica bem mais bonitinho. Vou abrir aqui, porque ainda vem. Ai, que bonitinho. Esse daqui eu posso tirar já. Sim, sim. E esse aqui também. Também, por favor. Esse aqui eu vou levar lá pra casa. Esse resto. Raspas de chocolate branco. Pra dar uma, às vezes, é meio amargo, né? Então a gente trabalha. E o pessoal come tudo? Come. Tem pessoas que raspam a pedra, praticamente não precisa lavar. A pedra já volta pro local dela. Praticamente não. É muito legal. Tem pessoas que ainda brincam com a gente sobre isso. Falam, ó, nem precisa lavar a pedra, porque... Vamos recapitular. Quanto tempo fica no forno? De 8 a 12 minutos, dependendo do forno. 8 a 12 minutos. 200 graus. Essa farofinha, como que foi feita? A farofinha tem 100 gramas de farinha, 50 gramas de açúcar, uma clara de ovo. Faz a massinha, põe no forno, deixa ela ficar bem tostadinha. Espera esfriar bem pra ela ficar durinha, bate no liquidificador. Mais nada. Assim, fácil. Nós chamamos de biscote. Bom, dá pra tirar já dali? Deixa eu só pegar aqui, que nós vamos fazer o enfeite de cima. Ainda vai fazer o enfeite? Isso, ainda tem a... Ah, isso aqui, olha, é sobremesa pra você fazer pro rei. Ele subiu? Já tá no ponto. Ideal. Aqui nós tiramos aqui. Então, de 10 a 12 minutos no forno. Isso. O forno a 180? 200. 200. Isso. Então, ele vai ficar assim, ele vai subir um pouquinho. Quando subiu esse meinho... É porque já tá pronto. Exato. Aí nós fazemos assim. Aqui. Um pouquinho do ganache novamente. Que é estupidamente chocolate, né? Quantas calorias tem esse? Nossa, eu não tenho ideia, não. Mas 5 mil calorias tem esse. Ele tem uma saída muito boa de sexta-feira. Que acho que é o dia que a pessoa quer extravagar, que a pessoa quer dar uma... Então, aí nós fazemos assim, lá. Nós vamos assim, que vamos até a mesa pra titular. E vamos fazer o trabalho que o nosso garçom faz lá. Olha que linda. Isso. Então tá pronto. Muito bem, parabéns. Vai à mesa? Vamos. Nossa, isso. Ele vai à mesa assim. Aí os nossos garçons já pedem a permissão. E eles fazem assim. Fica um pouquinho pra lá, Marcos. Ah, põe aqui dentro, então. Isso. Aí ele vai assim, pra dar essa explosão. Sim. E aí tem um pratinho... Não, não. Come na pedra mesmo. Come na pedra? Exatamente. Ele é bem estúpido, né? É algo... Então vamos lá. Vamos ver. Tá meio quente. Come quente? Quente, exatamente. Isso. É como você disse, geralmente é uma sobremesa pra duas pessoas, mas há as pessoas que comem sozinhas. Que delícia. Que delícia. Muito bom. Muito gostoso. O bolinho tá no... Tá exatamente no cozimento certo. Isso, exato. Aí o sorvete as pessoas comem, pegam... E tem no meio, tem o recheio, né? O ganache também tem. Isso, isso, isso. Ele vai assando em volta e o meio fica molinho, né? Hum. Aí as pessoas pegam o sorvete e comem. Elas fazem uma bagunça assim, que é super divertido ver as pessoas comendo. É? Ixi. Hoje eu acabei com a minha dieta. Como que é esse daqui? À vontade. Pega o sorvete aqui. O jeito que você achar melhor. Exato. Ele é geladinho, o grangatô é quente. Hum. Aí vai enfiando o sorvete aqui. Ai, meu Deus. Querem me matar. Minha diretora quer me matar hoje. Minha dieta. E você também. Bom, dá o seu site, o seu Instagram. Eu vou comer um morango pra rebater aqui. Lá embaixo nós somos Cantina Vila de Pasta, no Instagram ou no Facebook. Cozinheiro Marcos Rilo. Eu digo cozinheiro no Instagram porque antes de sermos chefes, todos somos cozinheiros. Tá uma moda muito grande ser chefes. Vamos voltar pro fogão, vamos fazer comida boa, né? Que as consequências de um convite, um programa, algo, é consequência de um trabalho com o apoio de toda uma equipe que tá lá atrás trabalhando pra gente, né? E Vila de Pasta fica na Rua Mococa, número 131, em Praia Grande. Visitem quando forem ao litoral. Era um enorme prazer recebê-los. Chamem a mesa. Tenho essa atenção de ir em todas as mesas. Acho que às vezes não dá, porque tá muito cheio. E tem Facebook. Deixem comentário, peçam receitas. Falem conosco. Nós estamos abertos à conversação e a tentar agradar todo mundo. Muito obrigada. Boa tarde. E, gente, vocês fiquem com essa imagem do petit gâteau, do grand gâteau maravilhoso que a gente fez hoje, que o chefe Marcos Rilo fez. Um beijo pra vocês. Aproveitem a sua noite. Se quiser, façam um grand gâteau na sua casa. Tem aí no facebook.com.br Programa Todo Posso a receita direitinho pra você. Um beijo. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.